Santa Faustina Quem foi essa mulher? Ela fez de sua vida ordinária, extraordinária. Esse é o aspecto mais belo e uma mensagem a ser transmitida a todo mundo. Ela dizia que o momento mais solene de sua vida era quando se aproximava da Santa Comunhão. A ela, Jesus encarregou uma importante tarefa, transmitir ao mundo a mensagem da Divina Misericórdia. Nós sabemos o quanto, em torno do Diário Espiritual de Santa Faustina, dos seus escritos, e dela que tanto sonhou com essa propagação do culto à Divina Misericórdia, A ela, o Senhor também mostrou como gostaria que fosse o quadro que hoje nós contemplamos da Divina Misericórdia, com essa expressão de fé, Jesus eu confio em vós. Ela que tanto sonhou com isso, podemos dizer que ela não chegou a ver toda a propagação desse culto à Divina Misericórdia. Irmã Faustina foi canonizada na Praça de São Pedro no ano 2000, durante o grande jubileu e justamente no dia da Festa da Divina Misericórdia. Podemos dizer que ela é a primeira santa do novo milênio. João Paulo II chamou a irmã Faustina de um grande grito profético para a Europa e para o mundo. Assim como João Paulo II, Santa Faustina tem muito a ensinar aos jovens nos dias de hoje. Quando lemos o Diário de Santa Faustina, percebemos quantas coisas ela não entendia, quantas perguntas ela tinha. A fé não é algo que você compreende em um momento. Deus não te revela como será a sua vida de hoje até a sua morte. Não, este é um percurso que seguimos junto com Deus. Cada dia buscando uma resposta, estando à disposição de sua vontade. Sua mensagem é muito bonita porque é uma mensagem de confiança. E hoje os jovens precisam dessa mensagem de esperança. Esses jovens de hoje vivem em um mundo no qual falta perspectiva de trabalho. Se sentem destruídos, feridos pelo inimigo da salvação que é o demônio. Pelas propostas do mundo da carne e do pecado, esses jovens se encontram em um grande perigo. Mas João Paulo II disse, Onde, se não na divina misericórdia, o homem pode encontrar refúgio e esperança?